Ácido úrico alto, hiperuricemia. Você sofre da doença dos reis? A doença chamada gota? Então fica aí e vamos entender mais como tratar ela sem remédios, soluções naturais. A gota, também chamada de artrite gotosa, foi nomeada ao longo da história humana de doença dos reis, porque geralmente só reis e rainhas conseguiam se induzir a essa doença, porque ela era extremamente correlacionada ao alto consumo de proteína animal. Hoje em dia a gente já sabe porquê, mas fica aí até o final para a gente entender um pouco mais. Então quais são as causas e complicações da artrite gotosa? Primeira é, excreção de ácido úrico baixa ou síntese alta ou ambas. Então, circunferência da cintura e IMC alto são ambos correlacionados à incidência de gota, ou seja, geralmente quanto mais aquela gordura visceral, aquela gordura na barriga, e quanto mais índice de massa corporal, ou seja, mais peso pela altura, mais gota você provavelmente terá. Porque são associadas com resistência insulínica, maior produção de leptina, um hormônio da saciedade, e ambos esses fatores também reduzem a excreção do ácido úrico. Por exemplo, uma dieta rica em carboidratos refinados, rica em gordura, acaba causando a síntese de triglicerídeos, ou seja, a produção endógena, como a gente chama na ciência, a produção pelo corpo. E isso leva a, de novo, síntese de purinas. Ou seja, a produção de triglicerídeos no corpo, quando a gente tem uma péssima dieta principalmente, ou quando a gente janta de noite, vários fatores elevam os triglicerídeos. E isso leva a produção de purinas no corpo. Então, o que o ácido úrico elevado no nosso sangue, o que a gente chama de hiperuricemia, causa? Ou seja, hipermuito, uri, ácido úrico, mia, no sangue. São só palavras médicas difíceis para fazer você parecer que não entende nada, mas é muito ácido úrico no sangue. E eles podem desencadear a formação de pequenos cristais, cristais de orato de sódio, que se depositam em vários locais do corpo, especialmente nas articulações. E aí, por isso, você vai ver essa foto aí da pessoa com uma mão literalmente deformadas, por exemplo, nas articulações, principalmente nas mãos. Então, de acordo com esse artigo, o papel da dieta ainda está sendo cada vez mais elucidado sobre a gota. Mas, uma alta ingestão de alimentos industrializados ricos em frutose, que é o açúcar que industrializam do milho e usam em tudo que é industrializado hoje em dia, e uma alta ingestão de álcool, particularmente a cerveja, parece influenciar a uricemia, o ácido úrico do sangue. Elevando, né? Então, vamos lá. Quais são os sintomas de ácido úrico elevado? Dor e inchaço em articulações, especialmente do dedão do pé, tornozelo, joelho ou dedos. Dificuldade em movimentar a articulação afetada. Inflamação e vermelhidão no local da articulação, o que pode ficar até mais quente que o habitual. É um claro sinal da inflamação. Deformação da articulação devido ao acúmulo excessivo de cristais. E cálculo renal, pedra nos rins. Então, ácido úrico alto é perigoso? Como diagnosticar hiperuricemia? Ácido úrico alto. Bem fácil. Hiperuricemia é o fator precipitante de gota e cálculo renal. Síndrome metabólica e doença cardiovascular. Ou seja, a gota acaba sendo uma complicação que vai levar a doenças que podem levar a óbito. Então, hiperuricemia, ter muito ácido úrico no sangue, é muito importante evitar porque aumenta em 16% a mortalidade por todas as causas. Ou seja, você tem 16% a mais de chance de morrer de diabetes, doença cardiovascular, câncer e por aí vai. E 39% a mais de doenças cardiovasculares em geral. Então, como a gente diagnostica hiperuricemia? Acima de 7mg por decilitro para homens e 6mg por decilitro para mulheres. Então, mulheres na pós-menopausa, mulheres negras, pacientes com doenças renais ou que tenham alta ingestão de álcool são mais propícios a sofrer da doença. Então, quais são os tratamentos para gota? Olha aí, você pode ver aí no slide o dedo e os cristais de ácido úrico acumulando na articulação, causando inflamação e corroendo literalmente o osso. Então, o tratamento para o ácido úrico é medicamentoso e dietoterápico. Mas a gente já vai falar sobre outro tipo de tratamento que geralmente não se fala. Fica aí até o final. Então, a gente tem que entender que o ácido úrico é uma substância natural produzida pelo organismo. O que a gente tem que fazer é reduzir a produção dele e aumentar a excreção dele para auxiliar no tratamento. Ele surge como resultado da quebra das moléculas de purina, ou seja, da proteína contida em alimentos, que é degradada e se transforma em ácido úrico. Mas como a gente faz isso? Então, uma parte do tratamento é a baixa ingestão de purinas e alimentos proteicos que vão acabar gerando o aumento dessa produção de purinas. Mas antes da gente falar de dieta, quais são os remédios para tratar ácido úrico alto? Bom, eu acredito que antes da gente tentar remédios, que eu sou nutricionista, eu realmente não posso nem prescrever remédios, nem tirar remédios dos meus pacientes. Mas eu posso, obviamente, ler a literatura e a gente sabe que remédios sempre têm efeitos colaterais. Então, a gente quer minimizar a utilização dos remédios, porque eles saem custosos para o paciente e acabam não tratando a causa da doença. A causa não é a falta de remédios. O corpo está produzindo muita purina por alguma razão. Porque a gente sabe que pessoas que têm certas dietas mais saudáveis, que eu vou falar no final, têm baixa quantidade de ácido úrico no sangue. Então, não é uma causa de genética que você tem que sofrer disso. Então, o remédio acaba paliando, mas não indo na causa do problema. Então, são os AIMs, ou seja, anti-inflamatórios não esteroides, como ibuprofeno, naproxeno, indometacina ou selicoshib. Um nome estranho. São muito usados para aliviar os sintomas nas crises agudas de gotas e em doses mais altas para prevenir futuras crises em doses mais baixas. Aí tem outros remédios, como corticoides, alopurinol, colchinina, mas todos eles. Probenicida elimina até mesmo o excesso de ácido úrico pela urina, diminuindo a sua concentração, obviamente, na corrente sanguínea. Mas, a gente tem que ver que vai ter efeitos colaterais, que eu vou falar isso em outro vídeo sobre ácido úrico. Mas, então, o que a ciência tem mostrado? Reduzir a ingestão de álcool. Melhorar sua dieta, ou seja, uma dieta integral, mais baseada em plantas. Perder peso, até mesmo a dieta DASH, ou seja, uma dieta famosa por reduzir a pressão arterial, rica em frutas, vegetais, alimentos vegetais em geral, ou seja, uma dieta mais mediterrânea, com menos carne e mais vegetais. Até mesmo privação de sono e bons níveis de vitamina D são também associados com prevenção ou prejuízo na uridicemia. Ou seja, dormir pouco e estar com baixos níveis de vitamina D, tomar pouco sol, aumenta o ácido úrico no sangue. Mas, então, o principal, que aqui é um canal de nutrição e vamos falar sobre dieta. Olha esse artigo aqui mostrando que ácido úrico e nutrição baseada em plantas, ou seja, dietas baseadas em plantas são correlacionadas à redução do risco de morbid mortalidade associadas com todos os tipos de doenças crônicas. Mas, similar a muitos alimentos proteicos animais, ou seja, carne, leite, peixe, todos eles são famosos por serem ricos em purinas. Mas também alguns vegetais como a soja, feijões, as brássicas também podem, ou seja, os vegetais crucíferos também podem ter uma quantidade boa de purinas. Mas, contrariamente, uma grande quantidade de estudos mostra que uma dieta vegetariana, uma dieta baseada em plantas primariamente, tem redução do risco de hiperuricemia e de gota. Ou seja, a gente quer comer mais vegetais, mesmo que sejam os vegetais ricos em purina, porque eles não são associados à gota. Olha que interessante. Então, comer mais alimentos das plantas que são mais baratos e são muito gostosos. Feijão, arroz, batata. Eu não como esses alimentos. Eu prefiro realmente as frutas, os vegetais, as castanhas, as oleaginosas, os cogumelos. Mas, ainda assim, todo alimento de origem vegetal é inversamente correlacionado à hiperuricemia e à gota. Ou alimentos vegetais integrais, pessoal. Vamos lembrar disso. Então, começa se inscrevendo no canal, porque muita gente que assiste nossos vídeos não são inscritos no canal. Então, não se esquece de comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like, que vai ajudar. Bota aí Dr. Coraça, Dr. Fruta. Bota o que você quiser. Desde frutinha a Dr. Saúde. Estou aceitando. Comenta aqui embaixo para ajudar o canal a ser mostrado pelo YouTube para mais pessoas. Se você quer me ajudar como funcionista clínico, tem nossos 9 livros já publicados. Meu atendimento nutricional, presencial ou online. Nossos 6 cursos e nossos retiros presenciais sempre de janeiro e julho. Entra lá no site e vê mais. E clica nesses vídeos aqui para aprender mais sobre como se tratar de forma natural com dieta. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti